Eu não vejo Eu compuse aquela canção Pensando nela Pensando nela Aonde eu vou Ela me dança Aquele semba Aquela dança nos corda A saia dela O corpo dela O corpo dela A saia dela A saia dela O corpo dela O corpo dela Eu fui o Bazarie Na boa distante nesta cidade Na luz da vela Eu compuse aquela canção Pensando nela Aonde eu vou Ela me dança Aonde eu vou Ela me dança Aquele semba Aquela dança nos corda A saia dela O corpo dela O corpo dela O corpo dela A saia dela O corpo dela O corpo dela O corpo dela O corpo dela A saia dela O corpo 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 dela unas morts da